Acho que vocês já ouviram falar de competências, aquele famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitude. O soft skills nada mais é que aquelas atitudes do chá. São comportamentos necessários para trazer na operação, no dia a dia, na execução do seu trabalho, com mais sucesso. Então, são comportamentos. As pessoas escolhiam a área porque eram muito tímidas. Ah, eu sou tímida, não gosto de falar com as pessoas. Ah, eu prefiro aqui ficar no meu computador sozinho, na minha bolha e não ter relacionamento com ninguém. E, puxa, isso não deu certo. Com certeza isso não deu certo. Ainda mais a tecnologia entrando nessas vidas como vem entrando, e a gente teve essa prova na pandemia, né? Que a gente não fez, se não tivesse tecnologia, o mundo ia parar, literalmente. Então, imagine, como é que você traz esse recurso que é primoroso, é valoroso nos tempos atuais de uma forma que seja útil para as pessoas. A única forma de se fazer isso é conhecendo as pessoas, se relacionando com as pessoas. Daí a minha primeira dica, o meu primeiro comportamento indispensável, relacionamento. Então, não há condições de você atender o usuário, né? Quando você ouve, você senta com o cliente e tenta entender aí a necessidade, as demandas dele. Se você não tiver um bom relacionamento, não conseguir ouvi-lo, você não vai conseguir trazer uma solução adequada para ele. Então, primeiro, se relacionar. Segundo, se comunicar. Em tech, tem muitas linguagens que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, fazer com que essas linguagens sejam entendidas por quem está te ouvindo é fundamental para que ela te direcione para onde ela quer e você conseguir atender as expectativas dela. Então, ter clareza nessa fala, habilidade de trabalhar em equipe, ainda mais hoje em dia. A gente percebe que... Eu estou falando, Aninha, mas se tiver... Tem muitas habilidades aí, mas vou selecionar algumas só. Trabalhando hoje em dia, cada vez mais, é comum a gente ter equipes multidisciplinares trabalhando juntas. Os famosos squads, né? Que é muito comum na área de tech. Então, eu tenho um projeto específico e que eu tenho aí dentro da equipe do projeto diferentes skills, diferentes profissionais que vão atuar naquele projeto. Então, um profissional de tech precisa saber trabalhar bem em equipe, saber se relacionar bem em equipe. Que saibam buscar soluções, além da sua função, enxergar o negócio como um todo, visão sistêmica do processo e holística do processo. Eu não estou fazendo só a minha parte. Eu estou fazendo o trabalho de um projeto, eu estou dentro de um projeto. Então, preciso... Desculpa. Então, preciso olhar o todo. Eu preciso saber onde começa, qual o fim daquele projeto, para quem se destina. Então, entender de negócios é importante. A gente tem várias formas de a gente entender aí e desenvolver essas competências, né? Eu acho que o primeiro passo é ter um autoconhecimento. Então, tem vários, né? Você que é coach, eu também sou. Tem profissionais gabaritados que podem te ajudar a você se conhecer. Eu acho que para a gente partir de um ponto de desenvolvimento, a gente precisa saber de onde a gente está partindo. Então, tem um olhar para o mercado. Então, o que o mercado está pedindo? Tem um olhar da sua cadeira. O que a minha cadeira pede? O que a minha empresa está pedindo? E onde eu estou, né? Onde eu estou nessa configuração? Fazendo uma análise de autoconhecimento, entendendo quais são as suas fortalezas, quais são os seus skills, o que você tem de mais forte, de desenvoltura, de competências, de habilidades, vai fazer com que você tenha claro quais são os caminhos e gaps nessa trajetória que você vai ter a partir de então. Então, ter esse autoconhecimento é importante. Pedir feedback é essencial. Então, você trabalha em equipe, você trabalha com outras pessoas, peça feedback. Nós nunca conseguimos trabalhar, né? Ter uma única visão unilateral da gente mesmo, né? A gente precisa do outro para que a gente tenha essa visão de como a gente se comporta. Então, pedir feedbacks para as pessoas, amigos, familiares, profissionais que trabalham com você é um outro ponto. Tem uma outra habilidade que eu queria trazer, que eu acabei não trazendo, que eu acho super importante. São duas habilidades importantes. Visão de futuro. Então, pensando um olhar de tech. Tech está sempre na inovação, né? Pensando no futuro, nas próximas gerações. Então, um profissional de tech hoje, um soft skills importante, é ter visão de futuro. E um outro que fala um pouco do que você trouxe, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca justamente para a gente ouvir mais e falar menos, né? Que é como que você se comunica estrategicamente. Como que você traz as suas ideias de uma forma que as pessoas consigam compreender. e isso é importante porque a comunicação ela se dá em várias formas. Não só da verbal. A corporal também é. A escrita também é. Então, como que você consegue se comunicar estrategicamente para passar as suas ideias adiante de uma forma engajadora, de uma forma inspiradora, né? Para as pessoas ao seu redor consigam seguir, né? Um projeto que você esteja liderando, por exemplo. Então, essas são habilidades super importantes e que podem ser desenvolvidas com autoconhecimento, com cursos, com livros, né? E com, principalmente, pedindo e recebendo feedback. E com, principalmente,